Paraguai 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 Amanhã mesmo eu deixarei esta cidade O teu retrato eu levarei em minhas mãos Lá bem distante sei que vou sentir saudade E tua imagem faz crescer minha paixão Vou embora pra rever meus velhos amigos Já não suporto a saudade de meus pais Meu coração eu deixarei aqui contigo Porque eu sei que não preciso nunca mais E o dia em que eu chegar em meu rincão A meus pais eu vou contar do nosso amor Se Deus quiser grande será nossa união E a teu lado te dará a minha dor Amém 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 Amém